Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando aí com mais um vídeo do Gerinha Júnior que tá flutuando, ele tá nas nuvens. Isso porque o nosso grande goleiro recebeu a primeira proposta oficial de um clube pra sair do seu clube de origem, que é o Criciúma. É uma oferta maneira, uma oferta bem intrigante e já já vou revelar pra vocês. Comentem antes de assistir o vídeo pra ver se vocês vão adivinhar ou não. E olha só, tá até fazendo pose de Gabigol. Hoje ele tá querendo até meter gol, mano. Que felicidade é essa? A oferta tá ali, ó. Eu também ainda não olhei, a gente vai olhar junto. Vou ficar curioso junto com vocês. Enquanto isso a gente vai voltando pro campeonato brasileiro. Vamos duelar agora contra o quarto colocado, o Cruzeiro. Criciúma que disparou aí no último episódio. A gente já subiu pra décima posição e é um confronto direto. Se a gente quiser ter alguma chance de subir pra série A. No quesito treinamento, o Gerinha acaba de adquirir a habilidade de pegador de pênaltis. E eu tô sempre olhando o que vocês comentam. Vocês comentam muitas habilidades maneiras. Mas, cara, vou ser sincero. A liderança seria top. Porém, ele ainda é muito jovem. Acho que não vale tanto a pena. Espírito de guerreiro. Permite que jogadores se saiam melhor sob pressão, cansaço e outras adversidades. É uma boa também. Porém, a gente é goleiro, né? No início, vamos pegar alguma habilidade aí focada realmente no nosso goleiro. E a que eu tô escolhendo junto com vocês também lá no meu Instagram. É essa aqui, ó. Que permite que goleiros reponham a bola em jogo com chutes longos e precisos. Com uma trajetória baixa. Não é aquele balão, a bola que sobe, sobe. Ela vai arrasante na medida perfeita pra goleiro. Isso aqui é fundamental. 67 dias, a gente adquire ela. Além de enfrentarmos a Raposa, temos hoje o CRB, temos o Bahia e temos o Grêmio Novo Horizontino. Antes do último dia da janela. Pra gente decidir essa nossa saída ou não do Criciúma. Vocês estão ligados que ainda não fechamos nenhum patrocínio, cara? Início de carreira é duro, ninguém quer patrocinar o nosso goleirão. Então a gente tem que comprar nossas chuteiras e nossas luvas. Só que pra ficar na imersão normal, a gente não vai comprar chuteira, cara. Vamos esperar o patrocínio pra isso. Então vamos escolher uma da Mizuno. Ou de repente, mano, da New Balance ou da Umbro. Vamos ver qual é. Pra goleiro, ele tá no Criciúma. Criciúma tem o uniforme amarelo pra jogadores de linha, mas pra goleiro é vermelho. Então bora escolher essa número 86 aqui, molecada. Que é a camisa, a chuteira da Mizuno, a Morelia Neo. Ela não é bonita, realmente não é, mas é o que tem pra hoje. E no fator luvas também, mano. Temos algumas variedades lindas aí da Puma. Mas, cara, essa vermelha também combina pra goleiro. E eu não confesso pra vocês que eu não conheço essa marca. Quem é goleiro de verdade, comenta aí se é um bom material ou se é uma bem vagabundinha. Vai combinar com a chuteira e com o uniforme do goleiro. Assistam o vídeo do início ao fim, porque não será no final de tudo que eu vou revelar esse time. A gente vai conferir durante qualquer jogo aí, a qualquer momento. Vamos descobrir juntos qual é essa oferta. E pra quem tá amando a série de coração mesmo, bora detonar de novo no like. Uma meta tranquila de 1.800. Vocês estão batendo mais de 2.000 sempre, cara. E aproveita pra se inscrever quem tá amando a série e ainda não é inscrito. Temos o objetivo dos 300k. Me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E confiram o Geração Gamer 2, nosso canal secundário também de futebol virtual. A partida aqui tá bem morna. 27 minutos até agora não teve nada. Só tem essa bola parada ali pro Marcelo Moreno. Voltou ainda com o Cruzeiro. O time Celeste tentava, mas foi desarmado. Se no primeiro não teve nada, na segunda etapa começa com tudo. Do Thiago e Marques. Thiago Marques. Marques, um gol pra gente. Esse é o dilema, mano. O artilheiro do Cristi Uma. A gente vai ver essa artilharia do campeonato. Já, já. Ele marca mais um, mano. Carequinho é bom de bola. O que falta aí em cabelo, sobra aí em futebol. Bola na área. Marcelo Moreno tocou nela. O Gera defende. Ameaça saída de bola ali. Marcação tá de boa. Vamos dar uma segurada aí. Balão pra frente lá no Thiago. Cristi Uma vem apertando o lançamento aí pro Thiago. Ele meteu uma bola de voleio sem ângulo. Se fizesse, meu amigo. Wellington Nen. Vai pedalando, vai encarando. Marcelo Moreno tá na área. É sempre perigoso na bola aérea. Voltou com o Ramon Rocha. Tentativa ali ainda. Aperta, mano. Aperta, time. Dá vacilo, não. Dá vacilo, não. Batida no cantudo. Capitão Celeste. Gerinha pula nela pra aparecer na foto, hein. Porque eu acho que não daria tempo de chegar. Bola veio muito forte. Olha só. Bateu com raiva. Ah, o Gera tava. O Gera tava nela. Marcelo Moreno cavou uma falta que pode ser até batida direta. Aí o Giovani na bola. Bateu, voltou com a barreira. Wellington Nen na sobra foi desarmado. 40 minutos tem esse canteiro pro Cruzeiro. Bola curta pro Maicon. Comeu mosca. Vai e recupera de novo. A gente não conseguiu a numeração que queremos até agora. Seguimos com a 18. Opa, opa, opa. Fecha aí, mano. Dá espaço pro chute, não. Partida vai acabando. Eles vêm pro tudo ou nada. Faltou qualidade. É mais uma bola ali. Pode ser a última. Já estourou o tempo de acréscimo. Fernando Neto vai encarando o nosso camisa 7. Ele tá igual carrapato. Não dá espaço. Bola sobe e volta. Rafael Santos de cabeça pro Caldeira. Romulo Caldeira voltou. Acaba, Juiz. Bola tá lá no meio campo, mano. Vai terminar esse jogo, não. Ele quer emoção, velho. Até o último segundo. Batida em cima. Voltou. Aí, olha, pra que que ele fez isso? Acabou, mano. Acabou. Fim de papo com Gerim atravessando placa de publicidade. Thiago Marques marcando. A gente vence o quarto colocado. E subimos mais na tabela. Começamos bem aí o retorno. Primeiro jogo, primeira vitória. E subimos duas posições. Diminuímos a diferença. Ainda não. Seguimos quatro do quarto colocado, que agora é o Grêmio Novo Horizontino. Anúncio da convocação, mano. O Gerim não foi convocado. É claro que não. Vou ser insistente mais uma vez. Vou pedir a número um de novo. Vamos ver se talvez agora eles aceitam, já que a gente tem oferta pra sair do time. Deram não, cara. São chatos. São muito chatos. Vamos pedir outra numeração. A 18 não tá dando. Eu queria um número bem maneiro aí pra goleiro. A número um ou a 12, mas nenhuma dessas eles entregam. Então vamos pedir a 23 dessa vez. Gerinha tá no banco, hein, cara. A gente ficou de fora e o time perdeu do CRB. Interrompeu quatro vitórias seguidas ou cinco. Mas, cara, caímos pra décimo aí. Não entendi. Era duelo contra o líder. Jogo dificílimo. Mas deixaram o Gerinha no banco. Não deram a numeração de novo. Eles não vão com a nossa cara. Pelo amor de Deus, nem a 1, nem a 12, nem a 23. Então eu vou pedir agora... Ah, vamos ficar com a 18 mesmo, né? Vamos botar a numeração doida, não. Saca só como tá a fonte nova. Tá lotada, lotadinha, lotadaça. Vamos encarar o Tricolor Baiano. E mais um jogo da Série B buscando voltar a vencer. Já que deixaram o Gera no banco, o time perdeu. Começa como, pai? Como, pai? 1x0 o Renan Areias. Cheio de areia ali pra fazer 1x0. Ele recebeu a bola. Vamos ver o lance. No cruzamento. Bola de... Nossa! Bateu com raiva ali o Breno, cara. Ah, não. O Bressan. Nossa camisa 20. Socou ela no travessão. E ela volta de boa pro Areias fazer 1x0. Marcelo Rian tocou pro Ronaldo César. A dupla de ataque do Bahia vem tabelando e sempre chegando. Segundo tempo. Olha a batida. Espalma, Gerinha. Que defesa e essa bola não sai. Segura 1x0 o Ronaldo César novamente chegando. O Bahia tá vindo sempre de frente. O nosso time tá marcando só lateral hoje. Deram escanteio de graça. Daniel nela. Aí o Gerinha não dá pra sair. Bola muito aberta. Só acompanha e dá uma dura tremenda pro nosso sistema defensivo. Temos uma falta aí que vai ser batida direta, hein. De olho no lance. Ah, para, mano. Ele deu toque. Volta, chuta, chuta, chuta. Pro gol na trave. Explode a trave do Bahia. E segue só 1x0. Ronaldo César cavou uma falta ali. Daniel na batida. Tá olhando pro gol, hein. Eu acho que ele vai mandar direta. Não. Mandou com o Rodalega. Rola pro meio. Defesa sombra. Essa bola pra longe. Daniel tocou pro Maicon. Douglas. Gerinha Júnior. Liga. Radaço no lance. Bem posicionado. Seguramos mais um gol do adversário. Aí 45. Olha o Daniel pro Cirino. Marcelo Cirino. Voltou. Daniel pra bater. Para, para. Tudo tem falta pro Bahia. E o clima pegando. Marcelo Cirino partindo pra cima do nosso jogador ali que fez a falta. Cara, eu acho que foi desnecessária essa falta, né. A gente dava pra proteger ele. Ah, também não foi nada, cara. Ele parou ali. A gente nem tocou nele. Foi só de corpo. É uma bola venenosa. Não dá, velho. Se passar da barreira, já era. Daniel aí. Bateu. Voltou. Meu Deus. Ainda com o Bahia. Ronaldo César. Vai bater. Olhou. Achou espaço. Deu o corte. Demorou. Finalizar. E vai terminar o jogo. Vamos lá, juizão. Bahia. Pressionou. Pressionou. Mas quem venceu foi o Criciúma. Outra grande partida do Gerinha. Voltando a vencer e chegando a melhor posição do campeonato até aqui. Sexta colocação a três do quarto colocado. O CSA. O terceiro, o segundo e o primeiro já estão disparando. É bom a gente não dar a sopa pro azar e seguir sonhando. E o Neymar Júnior reeleita o Bolas de Ouro. Acredite. Acredite se quiser. Partida agora contra o Grêmio, o Novo Horizontino. E eu vou mostrar pra vocês. E eu também vou ver pela primeira vez. Lista de ofertas. Aí, meu papai. Nossa, gente, hein. Oita Trinita. Pra quem não sabe, o Oita Trinita é um time japonês, cara. Um time japonês. Onde a gente faz os experimentos com os Perebinhas, Roy Cachotes e Véios do Saco. Além do goleiro Perebilsson. Quem não tá ligado, dá um confere na playlist experimentos. Cara, é uma oferta tentadora. Um milhão e novecentos. Mas é um time japonês. E é claro que a gente quer fazer nossa história no Brasil antes de tentar outros ares. Eu não vou dispensar nunca uma oferta do Japão. Agradeço o convite e tal. Mas, no momento, a gente segue rumo à Série A. Três e uma de branco. Grêmio, novo horizontino. Agora com as cores que são as ossas, né, mano? Vermelho, preto e amarelo. A bola tá em andamento. Vamos lá buscar mais uma vitória. E Tabelou ficou livre. Bateu ali o nosso camisa. Um desviou. Tem esse canteio pro Grêmio. Marcinho aí batendo. Fechadinho no primeiro pau. O Gera pulou o atacante também. Mas o nosso zagueiro foi quem salvou essa bola. Mais uma cobrança aí pro Marcinho. Vai mandar na área de novo, hein? Ninguém chegou ali pra uma bola curta. Olhou na área. A bola no segundo pau. Não dá pra sair. Muito aberta. Olha aí. Leva vantagem o time do Grêmio. Bola com o Danielzinho. Vai tentar outra abertura. Agora na ponta direita com o Lucas Mendes. Ele vem. Ele olha. Toca. Danielzinho bate no meio. E o Gerinha tá ligado. Tem gol, hein? Tem gol. Tem gol. Gol do Criciúma. Gabriel Santos joga. Confete pra galera. Comemore muito. O Criciúma sai na frente jogando em casa. Não é no nosso estádio, mano. É um outro estádio. A gente fez um estádio maior aqui, aparentemente. E a bola estufa. A rede bota lá dentro. 1x0. Paulinho. Vai bater pro gol. Bate, bate mal demais. O Gerinha ali só acompanha. Uma jogada, mano. Que já mostra que a gente tá com o sistema de marcação muito bem encaixado. Não demos chance. A única possibilidade que ele teve de chutar era com o gol lá longe, né? A bola improvável de ir na direção do gol, porque já tínhamos marcações em cima. E, mano, vamos pro ataque. Já deu tempo de acréscimo. Não tem possibilidade de tomar gol. Pra ficar mais emocionante. Gerinha na área. Ele quase tomou um pênalti. Eu diria que poderia ser. Bola volta. Gerinha tá pedindo feito maluco. Rola essa bola. Vamos lá. Bate de primeira. Gerinha. Gerinha. Ele tem a finalização boa. Igual o Paetinha. Lembrando que a gente só vai no ataque quando não tem mais possibilidade alguma de tomar o contra-ataque. Quando o tempo já foi embora, só pra ficar mais divertido ainda a série. Assim como a gente fez com o pai do Gera. Arena Condá. Torcida gritando. Chape, chape. Os guerreiros de Condá estão aí. E com a última vitória, mano. A gente tá apenas a um pontinho do G4. Que arrancada. É só manter o foco. Esse jogo é completamente difícil. Ainda mais jogando fora de casa. A Chape tem um time muito forte. Descanteio pra Chape. O Mancha levanta. Passou do Ravanelli. E ela morre em tiro de meta. Meu amigo, não foi tiro de meta. Foi a nossa defesa quem afasta. Tem mais um escanteio. Mais uma com Mancha. Levantamento. Boa, boa zaga. E ele balança. Ele é impossível. Tiago Marques. Mais um gol pra gente. E ele obedece direitinho. Bola lançada. Pra quem não tá ligado. Lembrando mais uma vez. A gente sempre induz os jogadores a fazerem o movimento. Quando você é goleiro. No rumo de goleiro. Tem esse tipo de jogo. Pra você tentar, né mano. Sempre induz segurando o botão de passe. Ele vai dar o passe. O botão de chute. Vai induzir ele a chutar no momento certo. E foi o que a gente fez. Pra fazer um a zero. Geovânio tocou pro Eloy. Olha a batida. Na trave na rede. É gol da Chapecoense. A gente voou. Mas não tinha o que fazer, mano. Bola forte no cantinho. Saca só. Tocaram rápido até essa finalização perfeita. Foguinho dominou. Invadiu a área. Vai tentar o gol. No contrapé do Geracê. Não passa, mano. Gerinha marca. O pai ensina. O filho obedece. Saca só. Eu fiquei ali esperando essa bola sair. Ela não saiu. Eu dei o canto só pra ele fazer o movimento do chute. Aí eu já voltei rapidinho pra gente bloquear. Foguinho. Foguinho. Limpou. Que jogada dele. Voltou pro Eloy. Vai bater. Foi travado. Nada de falta. O Crício uma pasta. Escanteio. Bola vem fechando. Subiu. Subiu. A bola junto com essa cabeçada. 41 minutos. René Júlio. Inverteu jogada. Outro escanteio pra Chapecoense. Partida vai acabando. Os caras seguem na pressão. Até agora a gente não jogou no segundo tempo. Só se defendeu. Aí bola vem aberta de novo. Não dá pra sair fora da pequena área. Ele nunca vai de soco, mano. Defesa afastou, hein. Olha o Thiago Marques. Só tá ele, cara. Ninguém... Nossa. Ninguém aparece pra jogar. Vamos pro ataque que não vai ter mais tempo. Pode ser aí o Gerinha, hein. Apareceu o Bressan. Bateu. Pro gol poderia ter tocado. Ele foi fominha, cara. Limpou, é. Tá certo. Tinha que chutar realmente porque limpou espaço. Mas mandou mal. A gente teve a última bola. E ficamos só no empate. Não é mau negócio porque era jogo fora de casa. Seguimos a um ponto. Porém, mano, agora caindo pra sétima colocação. Campeonato tá muito disputado. Só o CRB que tá começando a se isolar na primeira posição. E o Guarani tá se confortando, né. 42 pontos também. É um excelente resultado pra eles. Seguimos firmes e fortes aí no treinamento, cara. Mas temos 40 dias ainda pra reposição baixa do goleiro. E em relação aos resultados, o Gerinha tá melhorando cada vez mais. Porém, manos, o nosso overall não sobe. Segue 72. É difícil, mano. É assim que a gente gosta. Pra demorar, evoluir, pra ter mais emoção. E vamos ver aí se, de repente, chegando 73, 74, ele fecha ainda mais o gol. Já que já tá sendo um monstro, né. Tamo junto. E até a próxima com mais emoção de verdade. Pera aí que eu tenho que mostrar essa artilharia, né. Eu prometi pra vocês. O Thiago Marques tá na disputa. Ele tem 6 gols. O primeiro artilheiro é o Marcelo Cirino, do Bahia, com 10. Tem muito campeonato pela frente. E a gente ainda tem o Renan Bressão. Nosso camisa 20 com 5 gols. Também tá na disputa. Tamo junto sim agora. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.